E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes, certeiro E galera, beleza? Quem tá falando é Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Estamos aqui com aquele nosso GTAzinho querido de todos os dias A sala está lotada de membros da Patifaria e o mapa é infernal, eu esqueci de colocar a pare aqui Meu Deus do céu, corre Patife, corre Patife, corre Patife Eu me coloquei na pare, gente, mas já deve ter começado a corrida, eu já estou me fodendo nesse meio tempo Em vida de youtuber não é fácil, né? Além de ter que ganhar, porque senão vocês vão me odiar eternamente Eu ainda tenho que arrumar as coisas, senão o vídeo vai ficar com áudio ruim e vocês vão me odiar eternamente Mas não começou, não começou, esse é sinal de... Ah não, já ia falar, travou, deu merda Mas não, estamos aí no aeroporto e a gente já vai começar a milhão, porque a parada é a seguinte, brother Eu já vi, eita porra, você é louco? Já começou com queda de fogos, o bagulho vai ser louco, pai, vai ser louco Vamos já começar aqui no 3, 2, 1, é gol, é goleque, se embora Ai, ai, me fudir, me fudir, me fudir, não, voltei, voltei Eita, cuzão, eita, cuzão, cuzão, volta, cuzão Voltei, beleza, fiquei dando 3 estrelas ali, eu parecia a Daiane dos Santos dos carros, né? Estamos com o nosso T20, delicioso, maravilhoso, gostoso demais E essa corrida aqui, era pra ser fantasma, como sempre, mas a gente é macho, porra Sem boiolagem de jogar a modo fantasma aqui com a gente, o bagulho é louco, ó Eu quero aqui, ó, me matar, eu quero que as pessoas se estuprem na pista, essa é a real Ih, cuzão, deu? Ah! Ah! Não cai carro Vai, 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 eu vou conseguir, puta, acho que valia mais a pena respawnar logo do que fazer essa carga Ai, ai, deu certo, deu certo, jovens, a física do GTA agora me ajudou como nunca Ih, cuzão, a galera travou, nossa, caralho, o brother travou a pista, não teve chance não, velho Não vai travar a pista não, a galera jogou ali pra fora, tá, velho Aê, muito bom Tudo bem, eu vou respawnar, eu vou ficar fantasma por um tempo, a gente já sai a milhão Isso que ainda nem começou, o que é realmente difícil, que é o... a mega ultra rampa aí, sei lá Eu já esqueci o nome da porra do negócio, eu tenho que ver Eita, cuzão, fiz o bagulho muito bem, agora é nóis Agora é nóis, vamos ver se já começa aqui a ficar pauleira, mais um salto 13 aqui pra fazer Beleza, ajeitamos a câmera, peguei o checkpoint, já vou respawnar porque eu vou cair errado, né, jovens Tava óbvio, e ali vem a treta, a treta é isso aí, ó Essa aí é a treta, ó, é a treta do bagulho, ó, meu Caralho, isso vai ser gostosinho, eu acho, vai ser divertido Ih, cuzão, peraí, é espiral, espiral esquema fazer em primeira pessoa, calma Aí tem que ir jogando ele assim, tuplaco, tuplaco e no hatch eu... Caraca! Tá, terminando o espiral, tem que fazer uma rampa Então eu ia fazer ele devagarzinho, não pode fazer devagar, tem que ser rasgando, tem que ser a milhão Ai, tem um checkpoint aqui, jovens, que loucura Que loucura, eu ia fazer o negócio sem pegar o checkpoint Eu ia me fuder tanto, velho, tanto Ai, 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 cacete Tá, calma, eu acho que eu tenho uma ideia Eu acho que dá pra patifar Ih, eu vou tentar patifar, essa é a verdade, jovens Essa é a verdade Eu tô vendo que quando a gente chega num certo ponto ali Ih, cuzão Entrei torto, já era o bagulho, entrou torto, fodeu, né Mano, eu ia passar dessa porra, se eu tivesse feito de força, eu ia passar e ter deixado um checkpoint Eu ia me odiar eternamente, sem maldade Caralho, se pá, dá pra patifar ali, mano Tô quase certeza que dá pra patifar Mas eu acho que talvez seja mais fácil fazer o correto, né, ser honesto, do que patifar Então a gente vai tentar ser honesto, né, jovens Tá difícil, tá difícil, mas acho que dá Pera aí, vamos lá de novo Tem uma etapa ali, na real, que como gira muito Eu não sei se o carro aqui, ele tá em pé Foi, fiz Fiz, cuzão Eu fiz, jovens Agora sim Agora sim Eita, pô, são duas voltas, a galera já continuou São três voltas, senhores Puta que pariu Quando a pista é muito longa, assim, a chance do NC só aumenta Ela, assim, eu tenho um X% de chance de NC Quando tem duas voltas, você multiplica essa chance por dois Quando tem três voltas, você multiplica essa chance por três Então assim, o NC tá praticamente evidente aqui, né Eu estou bem preocupado, senhores Eu não vou mentir, não Eu não vou fingir que eu tô tranquilo, não Mas calma, a gente já pegou a manha do bagulho A gente fez uma, talvez seja o suficiente pra eu ter aprendido Eu vou me jogar aqui na parede pra fazer essa curva com mais velocidade possível aqui Boa, garoto Sem precisar virar o carro Vamos lá, porque pra quem tem parede tem tudo Beleza, entramos em mais um aqui Entramos em outro Agora tem que jogar meio que pra direita nessa bagaça aqui Ih, cuzão, mas meio que pra direita Eu joguei muito aqui pra direita Ah, caraca, parça Tinha um V ali, um cantinho Meu carro grudou bem nesse cantinho, velho Cê é louco, hein, cachoeira Vamos lá de novo, vamos jogar aqui nessa rampa insana novamente E agora eu vou cair direitinho Agora eu vou cair direitinho Ou não vou Caralho, cuzão Não tô fazendo salto não, mano Ué? Da outra vez eu fiz ele mó de boa E agora eu não tô conseguindo, cara A ajuda tá desligada Eu sempre desligo a ajuda Tá estranho Tá bem estranho mesmo Mas vamos tentar de novo, né, jovens Porque o bagulho tá louco aqui Eita, agora foi Agora não é possível Malandro? Quase não foi Caralho, a parte mais difícil do mapa é essa aí Aí peguei o bagulho que eu tava quase passando reto A gente vai se jogar novamente no espiral Na primeira pessoa que a visão fica melhor Mas deu um pouco de vertigem, beleza Ah, filha da puta Caralho, caí no último centímetro do bagulho Brother, que merda Putz, grudas Pior que a galera já tá entrando na terceira volta A gente tá bem fodido mesmo, assim Ai, caralho Aqui a tentativa de patifar seria isso Então o que é bom que já deu pra ver Que não dá pra patifar, né, jovens O negócio é realmente tentar ser honesto Vamos de novo Sai, sai sem travar, amigão Sem travar, amigão Sem travar, zentorno Zentorno do amiguinho Ah, filha da puta Que ódio, velho Tô agarrando ali no bagulho, brother Que merda Ah, mano, vai dar merda Já deu merda na real, né Essa é a verdade Só não tem... Ah, mano Não pode Não pode cair Não pode cair Puta que pariu Que cagada Nossa senhora Tá até fedendo, jovens Teve até cheirinho de bostê Subindo aqui Cê é louco Bom, eu tô abaixo da linha do corte ainda Então existem esperanças Já terminou O quinto lugar já terminou, velho E eu tô aqui Em décimo segundo Sofrento Na sofrência, né Caralho, mas o... Ô, cuzão Fiquei olhando pro looper E me distraí, velho Olha, mano O bagulho ali é muito difícil, cara Nossa senhora Nossa senhora Pra que tanta dificuldade Num bagulho desse, tio-san Saltei a milão Será que eu consegui? Ah, filha da puta, velho Caralho, esses saltos Eles são muito calculadinhos, né E não dá certo normalmente Que bosta Deixa eu dar uma aquecida no carro aqui Tem que um pouquinho Ah, não, 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 não Marcelinho não faz Ah, como eu odeio Quando vocês são Desnecessariamente tontos Assim Olha, olha que trouxa Olha que trouxa Ele vai atrapalhar de novo, ó Não, não atrapalhou Filha da puta Aí, ó Não faço salto É uma brincadeira É uma fazer a volta Pau na bunda Pau no meu ânus Salto não tá vindo, galera Eu tô fazendo tudo certinho Vocês tão vendo que eu tô fazendo certinho Não tá subindo Eu não vou ficar tomando o lc Por causa desse salto aqui Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Pronto, ó Fiz A galera já terminou O décimo lugar já terminou E a gente tem que passar mais uma vez Por esse espiral maldito, né Velho Tá, tá foda É um mapa realmente bem difícil Se não tivesse 29 pessoas O lc era um fato, né Você é louco, tio Bagulho difícil da porra Ó, vamos lá Vamos ver se agora eu vou fazer salto de merda Que de merda O salto de merda Agora foi, hein Uh Foi, beleza Aí primeira pessoa Louca, né Porque aqui não dá pra fazer Se não for primeira pessoa Dá um pouquinho de vertigem Dá Eu tenho que virar um pouquinho a cabeça Pra não errar Aqui o caminho Mas que ódio Eu não sei Sabe o problema da primeira pessoa? Eu não sei se aquela última etapa da rampa Se ela é pra cima Se ela é pra esquerda Se ela é pra direita Eu sei que o carro pesa O carro pesa pra... Ah O carro pesa pra esquerda Isso que dificulta bastante a minha vida Aí eu acabo batendo naquele container inútil ali Pior que eu tô em décimo sexto Agora já era a linha de corte aí Já tô fudido Ah, não, 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 não Ai, filha da puta O cara para ali no meio do negócio Que hoje, velho Agora foi Entrei sozinho nesta merda Agora que eu entro sozinho Eu vou errar por conta própria, né Aí, ó Aê, patofes Olha o NC vindo aí, gente Tá vindo o NC, jovens Na terceira volta Eu estou honrando a minha coroa, né A minha coroa de rei, rapaz Filha da puta Filha da puta Não cai pra fora, viado Cê é louco Cê é louco, cachoeira Tá foda Tá foda mesmo A gente precisa entrar com tudo nesse loop Sair lá do outro lado Acertar o último salto Não bater na bunda de nenhum Cusão Ih, terminou o décimo quinto Trinta segundos para o NC É minha última chance Olha que legal É minha última chance Eu estou entrando agora no bagulho Mano, a esperança aqui Já era Ai, que ódio que eu tô, mano Cês não tão ligado, velho Cês não tão ligado, velho Como eu tô com ódio do coração desse bagulho aqui, tio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah É caralho do zumbi Mano, que cagada Mano Que cagada, jovens Mas não foi o NC Agora Por isso aqui, ó Foi por isso aqui que não foi o NC Por esse grãozinho de arroz Por esse pintinho aqui Desse tamanho durinho assim, ó Menino Gente, que loucura É isso aí, pessoal Muito obrigado por ter ajudado até aqui Parabéns do Mafonseca Que venceu E caralho Eu estou aqui, ó Uh Foi difícil, hein, jovens Um salve aí pro Mafonteca Pro Matheus Pro Riquizão Pro Diego Pro Fanfarrão Pro Rubens Pro BEM Pro Johnny Pro Jordan Pro Kille Pro William Pro Razinho Pro Henrique Pra galera que tá com o nome invisível E até pra mim ali Porque foi foda Tamo junto, molecada Um abraço do Patrinha Até a próxima E valeu